No portal, o portal O Dia, o portal mais acessado do estado do Piauí, tem a matéria completa. O portal mais acessado do estado do Piauí, o portal O Dia, com quase 2 milhões de acessos, tem o mês passado, esse mês eu creio que até mais, porque as expectativas para a primeira semana do mês, primeira e segunda semana do mês, já superaram a do mês passado. O portal mais acessado do estado do Piauí, é o portal O Dia, e as informações estão lá. Mas nós temos vídeos, professores municipais jogam frutas em vereadores durante o protesto. Eu espero que essas frutas aí, tinha que estar pelo menos pôde, né? Então ok o vídeo? Coloca no ar aí, produção, para a gente ver a confusão. Mandaram ver lá tomate, gente, pega a fruta lá no Ceasa, já estragada, não pega a fruta boa não, porque além deles não merecerem, tem muita gente aí passando fome, e com a frutinha boa é da hora. Olha só, olha a confusão. Olha aí. Isso foi hoje, né, produção? Fala comigo aqui no ponto, Vodalém. Foi hoje, Jair, não foi? Foi agora de manhã, não foi? Foi agora de manhã. As informações estão aqui no portal O Portal Dia. A sessão plenária destaca. Ela foi ontem, ela foi fazendo, né? Ok. A sessão plenária desta quarta-feira foi, jogaram as frutas, e hoje já deu essa confusão aí de manhã. A sessão plenária. É ela foi? É ela foi? É ela foi?